Alô? Alô! Alô, safadão? É o Evela, cara do Evela, não aplica o celular, nunca! Porque quando te ligo, só me pina, eu desligo o telefone Sama onde? Diz o quê? De um mensagem o tempo inteiro e você nunca me responde Se é outra, amor, quero saber Quando te ligo, só me pina, eu desligo o telefone Sama onde? Diz o quê? De um mensagem o tempo inteiro e você nunca me responde Se é outra, amor, quero saber Se você me escutar, eu vou tentar te explicar Tá me usando roupagem, eu não vou te enganar Você precisa entender que eu só quero você Por um momento eu quero te perder Esse é papo, tô estressada Tira-se, só vai perder o que ganhou de mim Me cuidado, tô encurtada Se tiver outro meu lugar, não vai ficar assim Porque quando te ligo, só me pina, eu desligo o telefone Sama onde? Diz o quê? De um mensagem o tempo inteiro e você nunca me responde Se é outra, amor, quero saber Quando te ligo, só me pina, eu desligo o telefone Sama onde? Diz o quê? De um mensagem o tempo inteiro e você nunca me responde Se é outra, amor, quero saber Se você me escutar, eu vou tentar te explicar Tá me usando roupagem, eu não vou te enganar Você precisa entender que eu só quero você Por um momento O nome dele é Mário Esse é seu papo, tô estressada Tira-se, só vai perder o que ganhou de mim Me cuidado, tô encurtada Se tiver outro meu lugar, não vai ficar assim E quando te ligo, só me pina, eu desligo o telefone Sama onde? Diz o quê? De um mensagem o tempo inteiro e você nunca me responde Quando te ligo, só me pina, eu desligo o telefone Sama onde? Diz o quê? De um mensagem o tempo inteiro e você nunca me responde Se é outra, amor, quero saber Bora, João Filho! João Filho do Michelangelo! O que é isso? Porque quando te ligo, só me pina, eu desligo o telefone Sama onde? Diz o quê? De um mensagem o tempo inteiro e você nunca me responde Se é outra, amor, quero saber Quando te ligo, só me pina, eu desligo o telefone Sama onde? Diz o quê? De um mensagem o tempo inteiro e você nunca me responde Se é outra, amor, quero saber Só te liga Ela chama-se...